Olá amigos, aqui o Vovô TikTok. Pessoal, quarta-feira, dia 2 de junho, 17 horas, live especial aqui no YouTube, amigos. Aniversário do Vovô. Todos vocês estão convidados. Vai ser uma festança, vai ter chopeidança, viu amigos? Todos estão convidados. Convidei muitos amigos famosos. Estão confirmando, viu pessoal? E todos vocês aí, meus amigos queridos, estão convidados. Aniversário do Vovô, 52 anos de idade. Vai ser uma festa inesquecível. Vai ter chopeidança, viu pessoal? Chopeidança. Todos estão convidados, viu amigos? E convidei muitos amigos aí. Está faltando confirmar só. Mas vocês também estão convidados, pessoal. Quarta-feira, dia 2 de junho, 17 horas, live especial aqui no YouTube, viu amigos? E obrigado pelo carinho, viu pessoal? 52 anos de idade, bem vivido e mal dormido, viu amigo? Porque eu trabalho à noite. E vai ser uma festa de arromba, pessoal. Chopeidança. Todos estão convidados, pessoal. Vai ser incrível. Ninguém pode perder, viu amigos? 52 anos de idade, pessoal. Pela primeira vez, estou chegando em 52 anos de idade. É inédito, pessoal. Eu nunca tive 52 anos, viu amigos? Pela primeira vez, estou tendo 52 anos de idade. Por isso que vai ter chopeidança, viu pessoal? Todos vocês aí, amigos, estão convidados, pessoal. Vai ser uma chopeidança. Uma alegria total, viu amigos? E é inédito, pessoal. Eu nunca tive 52 anos. Pela primeira vez, vou ter 52 anos de idade, bem vivido e mal dormido, amigos. Porque eu trabalho à noite, viu pessoal? Eu não posso dormir. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado a todos. Não perca. Dia 2 de junho, quarta-feira, aqui no YouTube, 17 horas. Uma live especial com o vovôzinho. Vai ter chopeidança. É, e vai ser inédito, pessoal. Pela primeira vez, vovôzinho fazendo 52 anos de idade. Olha a camisa do vovô aqui, pessoal. Vovô tiktok, amigo. Vovô tá chique demais, viu pessoal? Vovô agora tá famoso, amigo. Chovendo de bombôzinho no pé do vovôzinho. Só gatinha, piteozinho. Vovô tá feliz, amigo. Até pizza, vovôzinho tá comendo. Antigamente, só zoião, viu pessoal? Ovo frito, agora não, amigos. Marmitex. Marmitex, pizza. E por isso, pessoal, que vai ser uma festança aqui na live, amigos. Não esqueça, amigos. Aquela chopeidança, viu, amigos? E não esqueça de apoiar o vovôzinho aqui no YouTube, vovô tiktok. Tamo junto. Obrigado a todos, amigos. Dia 2 de junho, viu, pessoal? Quarta-feira, 17 horas. Live de aniversário do vovô, pessoal. Não perca, amigos. Todos vocês estão convidados. Vai ter aquela chopeidança. Tamo junto, amigos. E me apoia aí no YouTube, viu, amigos? Vovô tiktok. Tamo junto. Um beijo no coração. E até quarta-feira, pessoal. Tchau, amigos. Tchau, tchau. Obrigado.